Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Sendo membros do Teu corpo que é a igreja Cristãos, leigos e leigas construímos nova história Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Instruídos por Tua santa palavra Chamados e enviados para cumprir a missão Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Alimentados por Tua santa palavra Alimentados por Teu corpo e sangue Assumimos com coragem A nossa vocação Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Chamados antes de tudo a santidade Interpelados a viver a santidade no mundo Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Sal da terra, vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Não deixamos de ser ramos na videia Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Na família, no trabalho, na política Em todos os âmbitos de atividade humana Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Verdadeiros sujeitos, vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo Levai aos povos todos o amor meu dom fecundo Teu reino Jesus Cristo queremos propagar Seguindo o Teu exemplo o mundo transformar Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo